Em 2020, o setor cultural sofreu um duro golpe com as necessárias restrições impostas pela pandemia. Artistas, técnicos, produtores e fazedores da cultura tiveram a renda de seu sustento comprometida. O Congresso ouviu o chamado e construiu uma proposta para um auxílio emergencial que impedisse o colapso total da cultura. De mãos dadas com o movimento cultural, o Parlamento Brasileiro aprovou a Lei de Emergência Cultural e 3 bilhões foram descentralizados para estados e municípios, garantindo projetos culturais e o auxílio emergencial. Foi uma construção coletiva liderada pelo Congresso e com a participação ativa da sociedade civil, dos foros de gestores e também das entidades municipalistas. Dia 5 de novembro é o Dia Nacional da Cultura e a Léa de Reblanc é um exitoso exemplo de uma potente política de fomento à cultura. É tempo de celebrar sua existência e de cobrar que seja uma política permanente para a cultura brasileira. A arte e a cultura transformam, promovem cidadania e fazem impulsar um Brasil diverso e rico. A cultura é a expressão das nossas raízes, da identidade e criatividade do nosso povo e sustenta a democracia. A cultura resiste! A geração das transição do Brasil na cultura brasileira. A cultura mais